Ali estava Ele, em nosso velho e bom lugar Olhando para os lados, tentando me encontrar Muito tempo ali estive, recebendo o Seu poder Tentei passar de largo, quando então ouvi dizer Saudades de você, é somente o que eu sinto Eu preciso de você, e não venha me dizer que não tem tempo Que está tentando servir-me, mas como servir-me? Se estás vazio, há um desejo em meu ser Quero mais que apenas vê-lo Pois sinto saudades de você Que poderia dar-te, que precisas receber Meus esforços valem nada, se não tenho o Teu poder Sei que me darás a força, se apenas eu orar Estarei sempre ao Teu lado, e não mais irás falar Saudades de você, é somente o que eu sinto Eu preciso de você, e não venha me dizer que não tem tempo Que está tentando servir-me, mas como servir-me? Se estás vazio, há um desejo em meu ser Quero mais que apenas vê-lo, pois sinto Saudades de você, é somente o que eu sinto Eu preciso de você, e não venha me dizer que não tem tempo Que está tentando servir-me, mas como servir-me? Se estás vazio, há um desejo em meu ser Quero mais que apenas vê-lo, pois sinto Saudades de você Saudades de você Maravilha, maravilha